Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de câmera do S20 Plus, Galaxy S20 Plus um aparelho que, rapaz, parece que foi feito para mim e para as nossas filmagens aqui do canal da comunidade antes da gente começar é logo, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações senta logo o dedo no like, meu irmão, que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, muita coisa boa, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram nosso site de hipers com muita coisa boa, 9S já lá e nossa comunidade no Telegram com fórum, compra e venda nacional com anúncio grátis enfim, muita coisa boa na comunidade vamos seguindo aqui, essa câmera frontal me enche os olhos para gravações, tenho feito muitas gravações externas, até para face e tudo mais também está na descrição do vídeo, nossos links de redes sociais e tenho feito muita coisa boa com essa câmera frontal, cara enche os olhos estou gravando aí no formato full que é para ficar bonitinho aí na tela de vocês a gente pode fazer esse tipo de recurso aqui então por que não usar? eu utilizo nas filmagens com a câmera traseira lá no QG vamos seguindo aqui, final de tarde no shopping estacionamento do shopping vamos ver como é que vai ficar essa estabilização vamos andar um pouquinho mais forte, estamos aqui contra o sol vocês veem aqui, está entrando a luz do sol, vamos um pouquinho mais para a sombra vamos lá, caminhando um pouquinho mais forte uma tela linda, linda de morrer incrível essa tela perigosa também por causa do edge, mas está bem menos acho que agora o case já protege razoavelmente bem vamos seguindo, vamos implementar a película dela aqui, daquelas películas com cola vou filmar, se ficar bom eu coloco aí para vocês verem como é que se saiu eu já estraguei duas no Note 10 vamos seguindo fazer um tour fazer um tour muito legal a filmagem ficou perfeita, perfeita, perfeito vamos seguindo pelo shopping olha a polícia aí vamos lá uma coisa que eu quero falar para as pessoas vamos virar para a câmera traseira para a gente já testar logo a câmera traseira que eu acho que está de bom tamanho ver a merlinho aqui ao fundo e a gente continua o passo bom, voltamos com a câmera traseira antes que eu me esqueça tudo Full HD 1080p 30fps e no final do vídeo o tradicional clipe de foto então o que eu ia falar para vocês é que tem uma petição aí que fizeram não sei nem se ela já acabou mas eu não participei nem vou participar disso pedindo para a Samsung colocar Qualcomm nos seus aparelhos a alegação seria duas bateria e também velocidade do sistema em geral olha só que bonito as cores ficam bem vivas pelo menos aqui para mim na tela bom eu queria que essas pessoas me relatassem qual foi o dia que a Samsung teve um aparelho top dela bom de bateria está aí o S6 que nossa foi uma tragédia fazia 4 horas de tela qual foi o dia que a Samsung teve uma ROM rápida rápida então acho que as pessoas estão querendo que a Samsung estão culpando na verdade o processador Exxon que tem uma diferença ínfima no AnTuTu elas estão culpando o Exxon esquecendo que os aparelhos aqui no Brasil tem um preço inferior a gente consegue boas promoções aí com cashback e graças ao Exxon graças ao Exxon se não fosse isso nós estaríamos com o preço lá em cima a gente sabe o grau de imposto que tem aqui e se não fosse o Exxon aqui estaria o preço lá em cima então é só para as pessoas raciocinarem porque a Samsung o foco dela sempre foi o que inovação e recursos inovação a gente pode começar lá atrás a Samsung ninguém pensava nem em conectar um aparelho a televisão a Samsung colocou o cabo MHL e você passava a imagem para a televisão aí você passa pelo sensor de impressão digital né tela Edge enfim uma série de coisas que foram trazidas para o mundo Android pela Samsung e que as pessoas de repente não enxergam isso né e a questão de recursos na sua ROM a ROM sempre foi focada em recursos sempre foco da Samsung sempre o foco foi recursos e aí a gente pode citar já tela dividida agora recentemente notificações janelas janelas flutuantes enfim tudo que foi trazido pela Samsung para o Android e depois foi inclusive levado para o sistema em geral para o Android do Google vamos lá vamos caminhar um pouquinho mais forte aqui ó ver como está a estabilização deixa uns comentários aí o que vocês acharam da imagem mas é disparado para mim o melhor aparelho que a gente já teve lá para filmagens no nosso QG mas aqui é outra história em outras condições vou deixar vocês com um clipe de fotos não se esqueçam de ver os links da comunidade na descrição do vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau